E aí, pessoal? Como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos fazer um pouquinho de Kihon de Katah, tá? Alguns movimentos que nós vamos fazer hoje, eles estão dentro do Katah Pinan Yondan, que é o quarto Pinan. Mas, para a gente já se familiarizar com ele, nós vamos aprender os movimentos bem separadinhos para ficar bem fácil da gente aprender, tá ok? Então, vamos lá. Esquerdo tem os Kamai. Primeiro movimento que nós vamos fazer é o Morote, tá? Morote por quê? Porque ele é com as duas mãos. Pode ser Morote o Ki, Morote o Ki. Então, agora nós vamos fazer na base Zenkutsudate. Uma mão vai fazer uma defesa, como se fosse a defesa ali da Ambarai. E a outra mão, um, do Ki, aqui por cima, tá? Vai formar um X e volta para o lugar, certo? Então, itch, encolhe, um, dois, um, dois. Voltou, Kamai. Um X, primeiro uma mão, depois a outra. Vamos lá? Um X, um, olha lá como que fica a mão, ó. Bem pertinho da perna aqui. Voltou. Mi. Isso. Isso aqui pode ser uma defesa, tá? Outra. Sam. Isso. Capricha bem na base também, hein? X. Voltou. Pô. Isso. Kamai. Agora, nós vamos fazer esse movimento e emendar junto dele mais um Morote. Morotez o Ki. Morotez o Ki, perdão, tá? Que é a defesa. Então, uma mão agora não puxa. Nós já fizemos essa defesa aqui, certo? Mas agora, a mão não puxa no inteiro. A mão vai vir aqui e ficar do lado de onde está o cotovelo. Tá ok? Então, daqui, ó. Itch. Vamos começar agora nesse movimento que nós já estávamos. A mão vai cruzar. Eu vou passar pela base de mequache, lembra? Base do gato. Pé da frente, apoia só a parte da frente do pé, tá? Calcanhar ervido. Mão, troca e vai lá pra frente. Nessa postura aqui. Certo? Vamos lá, segurou daqui. Avança. Itch, ó. Pra frente. Isso. Voltou de novo no mesmo lugar. Mi. Isso. Voltou. San. Muito bem, volta. Vou fazer agora de lado. Shi. Isso. Último. Ko. I. Troca o lado agora. Coloca a perna direita na frente. Mesma coisa. Um. Dois. Vai avançar a perna esquerda agora, ó. Puxa a mão. Itch. Um. Isso. Segura. Ó. Puxou. Mi. Isso. Voltou. Muito bem. San. Coloca bastante força aí. Retorna. Shi. Um. Pro lado. Voltou. Go. Muito bem. E o último que hai. Pro. Ai. Kamai. Dos que. Bem. Os. Agora. Nós vamos parar já. Nessa posição aqui, ó. Segurar aqui. Pés juntinhos. Bem juntinho. Mão, ó. Uma puxa aqui. Outra aqui na frente. Esse movimento aqui. A sensei, mas tá bom. Do rique-teu, ela não vai puxar daqui. Neste movimento, ela fica um pouquinho pra frente. Isso aqui. Certo? O que que nós vamos fazer agora? Dessa postura, eu vou virar meu pé de lado. Meu corpo pro lado. E vou fazer um ataque aqui, ó. Isticou a mão. Mão vai subir. E o pé vai fazer o chute junto. Isso, ó. Um. E caiu aqui. Retorna. Só esse movimento. Super fácil. Virou o corpo. Estica a mão. Estica o pé. Iti. Caiu. Voltou. Mi. Voltou. San. O chute. É o chute reto, tá, pessoal? Ó, o maigueri. A parte de baixo do pé que acerta o adversário. Vamos lá? Três com o que é aí agora? Iti. Ai. Voltou. Ni. Ai. Voltou. Último. San. Ai. Muito bem. Troca o lado. Mesma coisa. Gira o corpo e cole. Um. O braço, ele sobe e desce mesmo, tá? O chute, ele vai pra frente normal. Segurou. Iti. Voltou. Mi. Voltou. San. Voltou. Agora três com mais velocidade que ae, hein? Iti. Ai. Voltou. Ni. Ai. E o último. San. Ai. Kamai. Kioske. Rei. Os. Gostaram, pessoal, do nosso guion? Espero que sim. Curtam e compartilhem nossos vídeos. Tá bom? É muito importante o retorno de vocês pra gente. Quem puder pode mandar foto. Estamos aceitando tudo. Tá bom? Ouça. Beijão. E até a próxima. Tchau.